Eu não vou mentir pra vocês não, tá? Eu tô amarradaço com a vinda do Filipão pro Atlético e pô, esse quadro eu tô me divertindo muito em produzir e em fazer ele porque, cara, os treinadores do Atlético, pô, há algum tempo eles são meio alga de salsicha, assim, nas declarações e tudo mais o Filipão não quer nem saber, mano, fala fala na cara fala o que tem que falar e dá moral pra quem tem que dar, pô, é muito maneiro assim, cara, o Fala Bigode, acho que foi uma ideia muito legal que eu tive então fiquem até o final porque a gente separou duas declarações muito impactantes do Filipão, né? Uma falando sobre o Vitor Roque e outra ele falando sobre o outro você vai ver, o outro você vai ver então a gente vai fazer o famoso react das declarações do Filipão, um cara que chega pra dar outra cor pra temporada do Atlético, dar outra pegada pra temporada do Atlético, nos últimos sete jogos seis vitórias e apenas uma derrota, jogos bons jogos nem tão bons, sabe? Acho que a gente não pode botar o Cuiabá na lista dos melhores jogos da temporada do Atlético mas foi um jogo ali difícil de campeonato brasileiro que o Atlético não vinha pontuando e consegue pontuar muito graças às alterações do Filipão, a força do banco o talento do menino Vitor Roque então vou pedir o seguinte deixa like, se inscreve no canal vou dar um salve aqui a todos os patrocinadores fica de olho aqui na tela olha que bonitinho vai acontecer KTO, a melhor empresa que você vai ter pra ganhar o seu final de semana hein, cara bota lá o código três pontos que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito a melhor loja de pisos de todo o Paraná evolução pisos e a United Gym cara, quer ficar forte quer ficar malhado quer ficar definido vai na United Gym que é a melhor academia de Curitiba fica ali no Água Vente beleza? é, seguinte cara é, essa é a Curitiba depois do jogo contra o Cuiabá muitas perguntas sobre o Vitor Roque e tudo mais é, vamos ver o que que o Filipão ele, ele falou sobre o assunto o Vitor Roque é um, é um assunto que certamente vai repercutir ainda muito mais na temporada do Atlético por todo o potencial que ele tem por toda a capacidade que ele tem e, e o Filipão ele, ele não poupou palavras, beleza? vamos, vamos soltar aqui vamos reagindo significa que o grupo vai passar a valorizar ainda mais a figura do do Vitor Roque cara, essa pergunta essa resposta me deixou pensando muito significa que o grupo vai valorizar ainda mais é, o Vitor Roque assim, é o grupo treina com o Vitor Roque o grupo tá no dia a dia com o Vitor Roque o grupo sabe que o Vitor Roque é talentoso eu confesso que eu não entendi beleza é, é quase um recado assim puta, o moleque é que ele pode decidir um jogo de campeonato brasileiro de Série A muito foda podemos contar com ele é basicamente isso mas, assim acho que pode ser um pouquinho mal interpretado pra quem quiser ter uma interpretação ruim esse jogo é, essa declaração do Filipão sabe, não sei eu fiquei eu confesso que achei meio esquisito vai valorizar ainda mais a sua participação em campo vai dar ao grupo e a ele um pouco mais de tranquilidade pra desenvolver aquele futebol que ele tem cara, então é, eu acho que o Vitor Roque ele é um cara que ele vai deixar um recado muito óbvio pro Filipão assim Filipão, não precisa ficar cuidando tanto de mim não sabe Filipão, não precisa ficar com tanto cuidadinho comigo não eu quero jogar irmão me bota em campo que eu vou dar conta do recado que eu vou eu vou fazer acontecer sabe, eu acho que esse jogo contra o Cuiabá deixa isso muito claro Vitor Roque já tinha entrado bem em outros jogos como contra o Atlético Mineiro o Vitor Roque entra bem sabe, mas eu acho contra o Ceará o Vitor Roque entra bem mas eu acho que esse jogo especificamente foi ele que decidiu quando você decide uma parada é diferente sabe, eu acho que o olhar sobre você também acaba sendo um pouco diferente então acho que o Vitor Roque ele é aquele moleque que ele conseguiu convencer os pais que ele pode sair sozinho basicamente isso ele terá um pouco mais de possibilidades de jogar na equipe à medida que nós formos formatando a equipe maneiro isso tá existe um um pedido muito grande puta Felipão bota mais tempo o Vitor Roque bota mais tempo o Vitor Roque bota mais tempo o Vitor Roque a gente está definindo o modelo de jogo e a partir daí é os jogadores eles vão ter um encaixe mais bem definido pelo menos foi isso que eu entendi do Felipão sabe e o Vitor Roque é um cara que está nesse nessa espera por esse encaixe acontecer será que o Vitor Roque vai jogar de centroavante alguns momentos foi um centroavante alguns momentos foi um ponto esquerdo a gente vai a gente vai começar a entender conforme essa temporada ela vai rodando vai ganhando espaço porque eu não posso ter só 11 eu tenho que ter no mínimo eu disse agora para eles que eu tenho que ter no mínimo 20, 22, 24, 25 para que eu possa olhar para um lado e dizer pronto vai perfeito acho que isso aí nem tem muito o que falar o time que tem 11 jogadores não é um bom time ou não é um bom elenco sabe o Atlético ele investiu na temporada 2022 para se ter um elenco e é isso que eu falei o Vitor Roque ele deixa o recado de ser esse cara pronto para o Felipão só falar vai ele está em campo óbvio com a posição ali bem definida já que o Vitor Roque ele pode ser ponta direita ponta esquerda centroavante segundo atacante mas ele deixou o recado que ele está cada vez mais pronto para ser uma peça importante na temporada do Atlético e ser uma peça importante na temporada do Atlético atualmente é basicamente um status diferente porque ano passado era o Jaderson sendo o Vitor Roque pronto vai estamos todos nas mesmas condições e é isso que eu tenho procurado fazer nos treinamentos nos jogos para que a gente vá não tendo só aqueles jogadores que a gente escala mas outros mais e o Vitor provavelmente seja um deles agora vai para a seleção uma pena essa convocação acontece num momento muito muito ingrato o Vitor Roque poderia ter uma sequência com o Canobi na seleção também acontece num momento muito muito ingrato essa convocação uma pena lamentável não lamentável o moleque ser convocado mas lamentável ser nesse momento jogará na seleção de sub 20 tendo 17 é um investimento do clube e o clube sabe muito bem e o Alexandre sabe muito bem o que faz de investimento para que o clube também tenha possibilidades de retorno no futuro e esse menino é o clube obviamente ele precisa pensar no retorno o clube obviamente precisa pensar no retorno financeiro o clube precisa sobreviver mas acho que a gente ainda vai ter muitas boas temporadas de um retorno técnico do Vitor Roque uma coisa está diretamente ligada a outra o cara vai dar um retorno técnico e naturalmente vai ser vendido para o futebol europeu o Vitor Roque assim é impressionante eu fico imaginando caralho eu sou um scouter de um clube sei lá do Ajax mano vê a força física vê o drible vê a capacidade de sustentação vê a finalização meu Deus do céu o menino mostrou hoje outra qualidade que que a gente nem imaginava no meio de três zagueiros não se viu o jeito que ele girou impressionante que bateu na bola portanto mais um jogador que a gente vai confiar um pouco mais em alguns jogos teremos pra frente outra declaração agora hein outra declaração agora falando sobre o futuro do clube montagem de time vamos lá imagino e quero e desejo que aqueles jogadores como Canóbio Cirino Thiago Heleno olha quando ele fala dos jogadores machucados o primeiro nome que ele fala sem remediar o Canóbio ele fala como ele quer ver o Atlético nos momentos mais decisivos e de primeira ele ser tocadado é muito competitivo cara ontem fez falta quem mais que tá lá Marlos todos aqueles jogadores estejam em condições na próxima semana 15 dias pra que a gente tenha todos à disposição nos momentos cruciais que teremos pela frente e se tivermos todos eles à disposição fica muito mais tranquilo um pouco mais difícil o departamento médico do Atlético ele não costuma ser um problema mas nessa temporada ele tá ele tá bem inchadinho né esse DM cara é um departamento médico que tem lesões mais graves como foi de Reinaldo de Julimar até as mais simples mas se fosse em algum momento que o Atlético tivesse menos elenco acho que a gente estaria sentindo bastante também às vezes mas um pouco um pouco mais tranquilo pro treinador escolher uma equipe base montar aquela equipe e tentar passar principalmente nos mata-matas que teremos pela frente Libertar é um clube de tradição nós sabemos fomos lá perdemos ganhamos tá certo o Filipão valorizar o Libertar tá se ele chegasse pra gente falasse caralho Libertar é fácil pra caralho ninguém ia ia respeitar o Libertar tá certo não sei se vai ser tão equilibrado não mas acho importante não iludir tem que ir bastante sério pro jogo contra o Libertar é Libertadores pode ter apresentado pro Atlético um caminho possível de chegar bem à frente esse homem aí entende um pouquinho da competição o que tínhamos o que tinha que acontecer na Libertadores de sorteio o que acontecesse nós iríamos enfrentar da mesma forma com o mesmo respeito Libertar também Perfeito Filipudo perfeito é essa essa boa essa boa ideia do Filipão aí é é me agrada muito assim esse respeito ao adversário essa noção do elenco que tem em mão sabe como eu falo ele sempre deixa um recado meio implícito ele dá uma pressionadinha no departamento médico sabe ele fala me devolve esses caras que eu não vou precisar deles em algum momento e pô óbvio o Canob o Marlos esses caras fazem falta mas ele pode recuperar um sirino o Filipão tem toda a condição do mundo inclusive de recuperar um sirino vamos ver né rapaziada então moral pro Vitor Roque pressionadinha no departamento médico esse é o Filipão que melhora a cada dia o clube Atlético Paranaense e acumula vitórias mais um Fala Bigode vamos esperar depois do jogo contra o Santos o que ele vai aprontar e aí o